Olá pessoal, quero trabalhar com vocês como construir um gráfico com dados experimentais, uma planilha, como por exemplo essas planilhas do Google, e a seguir obter a equação da reta que melhor se ajusta a esses dados. Vamos supor que você tem alguns valores, certo, em uma variável que vai no eixo x com os valores de 2, 4, 6, 8 e 10, enquanto que no eixo y você tem as coordenadas dos seus pontos em 100, 150, 210, 230 e 300. Então esses dados que estão aqui, eles vêm talvez de algum experimento e você está buscando a equação da reta que melhor se ajusta a eles, certo? Então tem uma maneira de fazer isso sem nem sequer construir o gráfico, certo, que envolve você usar a função linest, seria estimativa linear, ou proje.lin, de projeção linear. Então dependendo da versão da planilha que você está usando, se ela está em português ou em inglês, enfim, pode ser uma ou outra dessas aqui. Então como é que você vai fazer? Você vai escrever linest e vai colocar como argumentos os valores y e os valores x, certo? Então vamos fazer aqui, ah, eu vou precisar selecionar duas células que é onde vai entrar o valor a e o valor b. Bom, então eu começo digitando o sinal de igual para ele entender que é uma fórmula, começo escrevendo linest, que é o que funciona nessa planilha do Google aqui, seleciono os valores de y, pronto, é essa coluna com os valores aqui. Eu boto agora uma vírgula, um ponto e vírgula, e agora os valores de x, pronto, selecionei ali. E fecho parênteses e dou enter. Em alguns computadores não basta dar enter, você tem que dar ctrl, shift e enter para que funcione e calcule as duas células. Mas está aí, então isso quer dizer que o valor de a da equação da reta, o parâmetro a, vale 24, enquanto que o parâmetro b vale 54, certo? Você pode obter algo também utilizando a ferramenta de gráfico, certo? Você vai selecionar os dados que você quer, aqui eu estou selecionando a coluna, né, a coluna que está à esquerda ele vai entender que é x e y é a da direita. Eu estou selecionando inclusive com o cabeçalho, daí ele já vai formatar direitinho ali com os nomes. Então vamos lá inserir o gráfico. E aí eu tenho que botar um gráfico do tipo dispersão, não é esse que está aqui, né, Esse ele gerou por padrão um gráfico de linhas, que não me interessa. Você precisa mudar para gráfico do tipo dispersão, que é esse dos pontinhos aqui. Uma vez que você colocou o gráfico de dispersão, você vai pedir, né, você vai querer que ele gere a linha de tendência. Ficou meio grande esse aqui, peraí, vamos diminuir um pouquinho. Assim, certo? Então você quer uma linha de tendência que passe por esses pontos. Eu vou clicar com o botão direito, na série, e vou pedir linha de tendência. Pronto, está aí a linha de tendência. Percebe que ela se encaixa bem entre os pontos. E é bem importante tu fazer o gráfico mesmo e olhar, porque às vezes tem algum ponto que teve um erro. E ele fica bem nítido fora da curva, certo? É bem aquele ponto fora da curva que a gente fala. Então, beleza, aí está a linha. Eu poderia pedir para ele mostrar a equação. Aqui, no caso, seria escolhendo o marcador, tá? Não, perdão, o marcador não. É o... Cadê você? Ah, sim, era no marcador mesmo. Personalizado, não. Usar a equação, está aqui. Usar a equação. Daí, ele vai indicar que aquela linha de tendência, ela é y igual a 24 vezes x mais 54. Ele não escreveu y igual, mas está aqui. 24x mais 54 é a equação dessa reta. Fechou? Então, tá. Às vezes, Tchê, tu pode estar interessado numa equação da reta que tu quer que ela passe pela origem, certo? Ela tem que ser obrigada a passar pela origem. Tem como fazer isso? Tem. Às vezes, tem uma opção lá, forçar ela a interceptar a origem, passar pela origem, certo? Aqui no planilhas do Google, não existe a opção lá no gráfico, mas ainda consigo fazer isso usando a função linest. É só eu adicionar um parâmetro zero no final, que daí ele entende que o coeficiente b é obrigado a ser zero. Então, ele vai pegar e tentar ajustar a melhor reta, obrigando o parâmetro b a ser zero. Então, como é que eu faço? Eu faço escolha aqui as duas células, sinal de igual, para ele entender que é uma fórmula, linest, vamos lá, valores de y, ponto e vírgula, valores de x, ponto e vírgula, e agora o zero. Fecho o parênteses e dou enter. Tá aí. Então, o coeficiente A, que melhor se ajusta, é esse valor, 31,3636, etc. Certo? Então, se você precisa de uma linha que passe pela origem, faz dessa maneira aí. Você pode usar outras ferramentas, tem muitos programas de planilha, Excel, OpenOffice e assim por diante. Eu vou fazer aqui no Excel Online, certo? Como é que você pode proceder? Basicamente, é o mesmo processo, digamos que sejam os mesmos dados aqui, só que o Excel Online, em português, ele usa a função proj.lin. Então, você vai programar exatamente que nem antes, só que você escreve proj.lin em vez de linest, certo? E se você quer ver o gráfico, sem problema, seleciona aqui, inclusive pegando o cabeçalho, pra que eu já nomeie adequadamente, e vai inserir o gráfico do tipo dispersão. Que é o dos pontinhos aqui. Infelizmente, o Excel Online, ele não te permite gerar a linha de tendência e a equação, mas o Excel do computador, normal, ele permite, e você consegue visualizar, então, a equação do gráfico. Certo? Então, é só uma questão de selecionar, com o botão direito, a série de dados, adicionar a linha de tendência e exibir a equação. É apenas isso. Fechou? Então tá, era isso. Espero que tenha sido útil e que aproveite aí nos cálculos e na resolução de problemas. Um abraço!